A família é lente, abrigo mais um minuto pra vocês! Estamos aqui com o seu Edson, que é casado com a minha mãe, meu padrasto. Né, seu Edson? Sim. Mineiro, né? Mineiro de governador Valadares. Trabalhador rochabambu, né? Trinta anos de palotina. Você rocha o bambu? Rocha o bambu! E arrochamos o bambu. Vou fazer a polícia pra ver o Bruno, tem a polícia tua da outra vez que a gente vai ver aqui. Tu, 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 tu! Tu, 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 tu! Tá pitimbada? Tô! Vamos lá, a gente tá indo no mercado, né, Sérgio? Vamos lá no mercado pra fazer compra pra moeirada. Pra ter almoço, pra ter almoço pra nós, né? É, comprar uma carninha, comprar umas coisas muito gostosas pra nós se divertir. Com esses amigos que nós tá aqui. Vamos lá, então. Rocha o bambu! Ó, agradecer, galera. Agradecer ao Nilson, da Oficina Globo, de Capitão Leandas Marques. Que deixou essa caminhoneta com nós aqui, zero bala. Zero bala. É da irmã da Ana, tá? Então, agradecer, o Bruno tá deixando aqui da Oficina Globo. Brigadão aí. Beleza? Aí, galera, nós tá de nave aqui, ó. Nós estamos de nave. Será que o portão abre, seu Edson? Será que abre? Tem que abrir. Abre-te, Sésamo! Abriu, ó. Tem que abrir. Tá frio aqui dentro, seu Edson. Ó, aqui é o centro de Palotina, galera. O centrão. Aqui tem uma praça, ó. E aqui tá o semáforo aí, vamos esperar. Ó, tem uns carrão aí, hein, seu Edson. Só carrão aqui em Palotina aí. X4, Discover. Agora aqui nós vamos no mercado, aonde vai ser sexta-feira. Pra mim hoje é quarta, sexta-feira. É onde nós vamos ali, se reunir nesse mercado que eu tô indo. Sete horas da noite, sexta-feira agora. Nós vamos lá pra tirar foto com a galera. Por isso que eu tô indo lá pra mostrar onde vai ser. Ó, galera, aqui que vai ser sexta-feira, que a gente vai se reunir com os amigos aqui. Aqui tem restaurante e é o mercado da Cevale, que é a cooperativa. Onde a minha irmã e o meu cunhado trabalha. O Bruno vai deixar aqui, ó. Cevale. Beleza? Então nós vamos fazer uma comprinha aqui dentro e mostrar ali. Aqui é o restaurante. O restaurante que a gente vai se encontrar aqui pra comer. Bem top aqui, ó. Que agora tá de manhã, né? Agora de manhã tá fechado. E olha o tamanho do mercado, galera. Tamanho do mercado. Show de bola agro. É vida, agro é negócio. Tá vendo? Show de bola, né? Aí, galera, a televisão aqui. Tá vendo? 3 mil reais. Pra nós lá essa TV aqui sai menos de 300 dólares. Sai 250 dólares mais ou menos. Eu sempre mostro meus vídeos aí. Olha aqui. 3.100. Olha aí. 2 mil reais essa TV. Pra nós lá é 250. Então vai vendo. É claro que em dólar, né? Mas mesmo assim não tá caro. O cara quer ver o micro-onda pra nós lá é média de 30 dólares. Média de 30 dólares. Cadê? Vamos ver o preço. Mil reais. Não, isso é forninho. É forninho. Não é micro-onda, não. Galera, aqui é o apartamento da minha mãe esse apartamento. Vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui, ó. Que top. Apartamento show de bola aqui. Tá seu Edson, ó. Isso aqui é amendoim, você não gosta, né? Amendoimzinho salgado. Tô gravando um pouquinho, tá? Tô gravando um bocadinho. Tô mostrando as coisas que eu trouxe. Olha esse doce de leite. Ela ganhou isso aí, né? Eu ganhei da minha assessora. E aí eu tô dividindo aqui com a minha sogra. Viu? Aqui tá a Bela, minha filhada. Passou em primeiro lugar, né Bela? Fala aí. Eu passei lá na última engenharia civil. Ó. Plim, 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 plim. E olha o que a gente deu de presente pra ela, gente. Olha aí. Gente, igual a minha, ó. Vou usar todo dia pra ela lembrar. Não vou falar o apelido dela. Linda. A Pri, o apelido dela na verdade é Pri. Porque ela passou em primeiro lugar. Pri de primeiro, gente. Entenderam? Pri de primeiro. Porque ela é a primeira, ela tirou em primeiro lugar. A primeira menina a ser em primeiro lugar. Viu? E tá a mãe mexendo nas panelas dela aí, ó. O Gu fazendo o suco, amor, ali, ó. O Gu fazendo o sucão aí, ó. Todo mundo, todo mundo faz o suco. O irmão da Bela, gente, tá bem fazendo tabugade na USP. Oi, gente. De Palotina pro mundo. De Palotina pro mundo, amor. Todo mundo que explodiu um negócio aí em Palotina. Fala aí, Ana. Eu agradeço o negócio, gente. Tinha um negócio bem ali, ó. Nós vamos lá. É onde o meu cunhado e minha irmã trabalham. E nós vamos lá ver o que... Não, mas é na mesma empresa. Mas lá eles não estão, amor. O Jonas trabalha lá. Então vamos, vamos. Vamos lá. Que o Jonas é o pai dele. Será que foi lá? Foi lá. E galera, Giripoca tá piano. Giripoca tá piano. A gente tá indo lá ver. Foi bombeiro, foi polícia, contramão ali. Deixa eu mostrar pro pessoal o vídeo. E tá o bitrem aí agora. Na hora da explosão. Pode pôr. Se eu tô filmando o bitrem, eu coloco aí. Nós... Aqui nós colocamos tudo a ordem de acordo. Olha aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Tem uma explosão aqui. Olha isso. Mas é lá que o Jonas é hidratão? Olha a explosão que deu ali. Uma fumaça no céu. Tremeu a casa que tá estrada lá. Deu, galera. Ali foi a explosão. E aí, galera. A explosão foi aqui. Olha o povo tudo foroçado. Aqui não tem trânsito na cidade. Parou tudo a cidade aqui agora. Tem que tentar um pouco de fumaça. Bem ali na torre, ó. É. Atrás da torre ali. Que foi o que vocês viram no celular da Ana ali. E olha essa empresa que grande. E aqui é onde a gente vem cedo. Olha aí. Giripoca tá piano. O cunhado ali, ó. Olha o nosso cunhado correndo, gente. Pra ir lá ver. O pai do... O pai do Gu aqui, ó. Olha ali a turma do Marcaz. Olha lá o Joni, gente. Ele é um chefão da Cevalha aí, ó. Esse é o cunhado Paulo. Ele é o chefão aí da Cevalha. Ele tá correndo com o capacete na mão. Todo esse povo de xadrez aqui trabalha ali, ó. Tá vendo? E aí, galera. A explosão foi por aqui. Vamos ver. Não foi nesse prédio aqui que a galera tá ali normal. Foi atrás lá. Olha lá. Vamos ver. Olha aí. Olha aí. Todo mundo parado aí. Não vendo? Olha aí. Olha aí, seu Edson. Olha ali os bombeiros. Rapaz. Foi lá mesmo. Olha lá. Ah, eu falei que estourou as telhas? Olha lá as telhas tudo estouradas. Gente do céu. Olha aí o povão. Olha o povão, galera. Não tinha ninguém lá no momento. Gente, olha aí a cidade pequena parou tudo, galera. Parou tudo, ó. Olha lá. Mas, gente, nós tava lá na casa da minha sogra. Tremeu a casa. Eu achei que era um terremoto. Eu também achei, hein. Olha o bitruque. Olha o bitruque. Olha o bitruque. A galinhada aí, ó. Olha o povão, olha o povão. Parou a empresa, ó. Todo mundo criou. Parou a empresa. É um secador. Olha lá. Explodiu tudo lá, galera. Já vou falar qual que é a empresa que deu, Bel, aqui, tá? Já nós vamos explicar. Meu cunhado vai explicar pra vocês aí. O que que deu? No final do vídeo a gente vai entrevistar. É. O meu cunhado que é o chefão aí. O povo é curioso e nós também. Porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui de curioso. Curioso. Olha aí, galera. Olha ali. Parece que deu briga. Galera, eu acho que alguém se machucou. Porque a ambulância tá vindo aí, ó. 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 Explosão em Palotina, na Cervale, na cooperativa. Era onde era o secador de grãos. Então, acredito que não vai ter feridos. Vamos ver. Foi aí a explosão. Acho que era um secador. Não. Na embuste. Tranquilo. Vamos ver o que deu depois aí, né? Vamos falar certinho com vocês. As ambulâncias. Tá vindo ambulância da cidade vizinha aí, galera. Tá a cidade vizinha, hein? Vai vendo. O xeripoca tá piando, galera. Vai vir imprensa, jornal. Agora... Fervo. Olha o fervo. Olha o fervo, meus seguidores. Palotina. A gente morou aqui oito anos. Minha filha pequena, a mãe nova, nasceu aqui. A gente parou aqui no pátio do mercado. E aqui tá... Parou a cidade, galera. A cidade aqui é bem pequena. Só barulho de ambulância e polícia. Ó. Polícia militar vindo ali. Vamos ver. Olha lá. Parou a cidade, galera. Ambulância contra a mão, hein? Contra a mão aqui, tá vendo? Giripoca tá piando, ó. Mais polícia vindo lá em cima. Ó a fumaça saindo lá. Foi lá a explosão. Só que a gente não pode ir lá que não tem acesso lá que já isolaram a área, né? Nós estamos curiosos aqui pra ver se alguém se machucou. Tomara que ninguém se machucou. Outra ambulância contra a mão, ó. 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 A menina passou aqui e falou que a moega estourou e tem gente ferida. Por isso que é muita ambulância. Tem gente ferida. A menina acabou de informar nós aí. Tem gente machucada. Ó aí, galera. Uns 20 minutos depois, a ambulância tá voltando lá com máscara, luva. Ó lá. Tem gente lá dentro, ó. Deu pra ver que tem gente lá deitada, ó. Tomara a Deus que foi só ralacinha. Não foi coisa grave, viu? Só alguma raladinha, né? Tomara. Só o barulho que dá na pessoa lá. Porque lá de casa foi um estômago tão grande, né? Que tremeu a casa. Imagina a pessoa que tá lá na hora. Tremeu a casa. Tremeu. Tá tendo um terremoto. Eu pensei que era terremoto. O apartamento da mãe tremeu. Pensei que era terremoto, galera. Começou a sair fumaça de novo, ó. Ó lá. Eu não sei se é o bombeiro que tá... Tentando apagar e subindo alguma coisa preta. Mas o bombeiro tá lá. Olha aí, ó. Fumação preta. Olha aí, galera. Chegando helicóptero aqui, ó. Ó. Ó lá. E é do paramédico mesmo, ó. Helicóptero do paramédico vai dar a volta ali. Vai descer lá, ó. Tá vendo? Ó lá. Foi grave mesmo, galera. Tá vendo? Ó, galera. Chegou dois caminhões de água ali, ó. Dois caminhões de pipa de água, tá vendo? Pra ir lá ajudar os bombeiros lá, ó. Show de bola, hein? Agora vamos conseguir apagar lá, ó. Helicóptero do SAMU, galera. Acabou de subir ali, ó. Ele desceu e já tá subindo. Foi muito rápido. Ele chegou aqui e já tá saindo, ó. Não ficou acho que uns 10, 15 minutos no chão ali e já tá indo, ó. Ó, galera. A gente tá em Palotina. Aconteceu a explosão na Cevalli e... O seu nome é? Carlos. Carlos trabalha na Cevalli, né, Carlos? Trabalho na Cevalli. Mas em outro setor, longe daqui, né? É um abatedor. E parece que ele tá falando que o negócio foi feio. Mas depois o meu cunhado vai falar certinho como é que foi. Mas falar que foi feio, né? Foi feio, foi feio. Foi feio o negócio aí. Explodiu um túnel de gás e tinha vários trabalhadores lá, né? Mas você é seguidor do canal? Sou. Mas sigo todo dia. Porque do serviço a primeira coisa é o Silvio Paulo. Então ele vê todos os vídeos e você gosta da foto? Gosto da foto. Ô Bruno, capricha aí. Porque senão o Paulo vai largar você no gelo lá com os pantalá. Aí, Bruno, capricha na foto que ele vê os vídeos, hein, Brunão. Vamos lá fazer a foto então. A foto, Bruno! A foto, a foto! A foto, a foto! Oi Neg, boa noite a você. Boa noite a todos. Até o momento, quatro pessoas morreram, segundo as últimas informações. Há quatro pessoas desaparecidas, há quatro pessoas feridas, duas delas em estado grave. A informação inicial que foi divulgada pelo SAMU, da região oeste do Paraná, é que 27 pessoas estariam desaparecidas após essa explosão. Mas agora há pouco, o Major do Corpo de Bombeiros, responsável pelas buscas, confirmou que seis pessoas seguem desaparecidas. Essa explosão foi na cooperativa Cevalha, uma cooperativa agroindustrial, em um dos silos que armazenava milho. E acabou atingindo também outros silos ali dessa cooperativa. Equipes de buscas estão sendo enviadas das cidades de Cascavel e Toledo para apoio às buscas, inclusive com cães farejadores. É que essa explosão foi em um secador de grãos, um equipamento muito grande que fica em um dos silos ali dessa cooperativa. E essa explosão acabou então atingindo outros silos também. Por isso, tamanho o estrago que foi causado por lá. As buscas estão sendo feitas agora com cães farejadores e mais de 20 socorristas das cidades de Cascavel e Toledo, que ficam próximas ali na região oeste do estado. Uma força-tarefa foi montada para o atendimento a essa ocorrência. Os feridos estão sendo levados para hospitais da região. São pelo menos quatro pessoas feridas, duas em estado grave. E a força da explosão foi tão grande que sacudiu o chão da cidade inteira, que tem cerca de 30 mil habitantes. Olha, galera, onde estamos na casa da minha irmã linda ali. Ó, dá tchau, Edna. Minha irmãzinha mais nova e a filha dela linda aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Isabela. Nossa afilhada, gente. Nossa afilhada linda, maravilhosa, que passou... Na USP. Na USP. Primeiro lugar. Na USP. E o Bruno vai deixar o Instagram. Fala o seu Instagram aqui. Liza sem ter nada. O Bruno vai deixar o Instagram, galera. Vão seguir ela e fala que veio pelo Paulo Landim. Gente, o Gu também é da USP. Agora eu vou mostrar o Gu. Vem, Gu. Vem, Gu. Ó. Ó, a galera vai seguir vocês, mas é para vocês postarem. Sim, a gente vai gravar. Vai postar todo dia. Loguinho da USP, porque ele também é da USP. O Gu também é lá na USP, ó. Inteligente. Lá passou de qualquer, Gu. Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Oi, não sei engenheiro, gente. Daqui quatro anos estão formados. Não vão vir para a formatura, né, Gu? Sim. Então segue o Gu também, ó. Vou deixar o Instagram do Gu. Segue ele aí. É a formatura. Porque vão postar. Não vão pegar no pé dele para ele ficar postando aí. Ó. E vão comer pizza. Fala aí, Bela. Já agora eu comecei certo isso. Ele é milhão, boda da casa, cinco quentes, americana. Ah, vamos lá então. Andar a ver agora aqui. Galera, então vamos encerrando o vídeo aqui. Amanhã vai ter mais informações lá do que aconteceu, né? Vocês viram no noticiário aí no jornal. E o meu cunhado tá lá até a tarde da noite lá vendo lá. Beleza? Galera, vocês querem ganhar o meu caminhãozão? Vou fazer vídeo com o ganhador. Vou entregar o caminhão. Vou pagar duas passagens em buscar. Tanque cheio do caminhão. Hotel pago. Pra nós fazer barulho e fazer a brincadeira legal. Gravar o vídeo. É, gravar vídeo. E tomara a Deus que quem participa tá querendo ganhar, né? Então tomara que você que tá vendo esse vídeo ganhe esse sorteio aí. Pra nós fazer bagunça lá, tá? De qualquer parte do país aqui do Brasil. Vou pagar duas passagens pra vir. Tá bom? Duas passagens pra vir buscar o caminhãozão. Que nós vamos fazer vídeo junto aí, tá bom galera? Então boa sorte pra quem tá participando aí. E fica com Deus. Dê joinha. Se inscreva no canal. Vídeo todos os dias pra você. E amanhã tem mais. Fui!